Eu sou o André e vou apresentar aqui para vocês uma série de vídeos falando sobre arquiteturas para armazenar e processar dados. Esse vídeo é produzido em parceria com a professora Paula, que está dividindo comigo uma disciplina de ciência e visualização dos dados em saúde. Eu também agradeço ao professor Luiz Celso Gomes Júnior, da UTF-PR, que trabalhou comigo em alguns desses slides, contribuiu com os slides que eu coloquei aqui nessa apresentação. Então, a gente vai começar retomando o desafio que eu falei num vídeo anterior. Então, se você não assistiu esse vídeo anterior, eu recomendo, onde eu falo de quatro problemas que a gente vai tratar aqui. Como especificamente esse vídeo está sendo voltado para uma disciplina de análise e visualização de dados, vocês vão ver que os quatro problemas que eu estou passando aqui, que é cruzar dados de um surveio, dados do smartwatch, saúde em rede de pessoas e análise e busca em prontuários, eles são voltados fortemente a aspectos de análise. Mas antes a gente vai falar sobre uma visão mais ampla de como o banco de dados é usado também. Então, eu passei um desafio, eu listei quatro problemas a última vez e pedi para que vocês definissem elementos de uma arquitetura para tratar esses problemas, inclusive com diagramas, como essas arquiteturas vão ser feitas. E, então, hoje a gente vai entender o que significa falar de arquiteturas, o que está envolvido, o que você tem que considerar nas decisões dessas arquiteturas e assim por diante. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente começa pensando o seguinte, hoje a gente está num mundo de dados. Tudo gira em torno de dados de todas as naturezas. Então, a gente pode ter, por exemplo, pode pensar que curtidas nas redes sociais são dados, mensagens instantâneas, páginas na web, notas dos alunos, fotos, localização de pokémons na época, né? Não sei se ainda é que o jogo era famoso. Sinais de televisão, saldo de conta corrente, produtos. Tudo isso são formas diferentes de lidar com dados. Então, dados crescentemente têm ganhado uma importância fundamental no nosso mundo e a gente está falando aqui especificamente de dados digitais. Certo? E aí, a gente fica pensando assim, olha, a gente tem todos esses contextos aí que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Então, Facebook, o TFPR, que é a Universidade do Celso, Pokémon, todos esses carinhas aí, eles geram formas, tipos diferentes de dados, localização, etc. E, então, será que essas aplicações, elas mesmas vão ter que pensar em como trabalhar com esses dados? Não, na verdade, hoje em dia, a gente vai falar justamente o que a gente começa aqui, se justifica a criação de um elemento intermediário aí que a gente vai chamar de banco de dados, né? Então, essas aplicações, elas vão desenvolver o que a gente chama de bancos de dados para armazenar essas coisas que vocês estão vendo aí. Então, o banco de dados é esse conceito que vai ser a visão que as aplicações vão ter sobre os dados. Então, o que que justifica isso, né? Então, diversas aplicações geram e lidam com grande quantidade de dados. Então, esse grande volume começa a justificar que você crie estratégias específicas para isso, né? Então, e você precisa garantir integridade, né? Que os dados estejam íntegros, você precisa garantir que eles sejam tratados de forma eficiente. E aí, por causa disso, a gente vai falar sobre um sistema, né? Que vai garantir essas características, que é um sistema que vai estar entre as aplicações e os bancos de dados, que é o que a gente chama de sistema de gerenciamento de bancos de dados, tá certo? Que vão ser esses camaradas que vão ser responsáveis pelo gerenciamento, tá? Então, o que que é esse sistema de gerenciamento de bancos de dados, né? Eu acho que eu vou adiantar uma figura que eu tenho aqui, né? Para depois voltar. Desculpa se está fora da ordem, né? Mas vocês vão imaginar que um sistema gerenciador de bancos de dados, ele vai ser assim. Você imagina que você tem as aplicações em cima, tá? Então, deixa eu colocar aqui os comentários, né? Você tem as aplicações aqui em cima, né? Então, essas são as aplicações. Aí você pode imaginar o Facebook, você pode imaginar aqueles exemplos que a gente deu, até uma farmácia, alguma coisa assim. Você tem embaixo o que a gente chamou de banco de dados, que são os dados armazenados de uma forma eficiente, etc, etc, etc. E aqui no meio, você vai ter um software, que é o que a gente está chamando de SGBD, Sistema Gerenciador de Bancos de Dados. Que ele vai fazer essa intermediação entre as aplicações em cima e o banco de dados embaixo. Então, vamos voltar lá para onde a gente estava. Estou dando um spoiler aqui, né? De coisas que vocês ainda vão ver, tá certo? Mas a gente volta a falar aqui, então, o que o SGBD, que é esse cara do meio, ele faz. Ele faz o armazenamento e acesso de grande quantidade de dados, que ficam persistentes, ou seja, se mantém ao longo do tempo, de forma eficiente, confiável, conveniente, segura, multi-usuário. Então, todas essas características, elas vão justificar, como a gente vai ver, um sistema que só faz isso, tá? Então, o SGBD, ele vai desempenhar todas essas funções, o Sistema Gerenciador, né? E vai tirar do cara que desenvolve o sistema, vamos chamar aqui de programador, né? Uma série de tarefas, uma série de coisas que dariam mais trabalho para ele, porque exigiria que ele trabalhasse com algoritmos ou com soluções muito específicas para isso, né? Então, o SGBD vai tirar essa tarefa. Então, as arquiteturas dos SGBDs, eles vão fazer essa intermediação, como eu mostrei naquela ilustração. Elas vão ficar no meio do caminho entre as aplicações e o banco de dados. Como isso vai ser feito depende do contexto da aplicação, que é o que a gente vai falar agora. Então, cada aplicação pode demandar configurações diferentes desse desenho mais simples que a gente fez, e é isso que a gente vai estudar nessa sequência de vídeos. Então, a primeira coisa que você tem que entender quando você fala de contexto de aplicação é o que você quer fazer com os seus dados. A gente classifica, geralmente, dois grandes grupos aqui, tá certo? O primeiro grande grupo é o que a gente chama de OLTP. Eu estou apontando para o lado certo? Estou. OLTP. Que quer dizer Online Transaction Processing, né? O OLTP é aquela aplicação mais tradicional, tá certo? Que lida com operações de inserção, atualização, exclusão. São coisas mais comuns. E existe um outro tipo de aplicação que é o que a gente chama de OLAP, Online Analytical Processing, que são aplicações que são voltadas à análise de dados. Então, eles precisam ter eficiência em operações de recuperação, extração e análise de dados, tá certo? Então, deixa eu dar exemplos do que seria o OLTP. Gerenciamente, uma farmácia é um tipo clássico de OLTP. Sistema bibliotecário, sistema bancário, gerenciamento de prontuários eletrônicos, quando você quer cadastrar, inserir, acessar, né? Então, o tipo de arquitetura, como a gente vai falar, de configuração para esse tipo de aplicação é de um jeito. Por outro lado, sistemas de OLAP, né? Na verdade, esses sistemas, inclusive, eles podem ser híbridos, né? Você pode ter coisas que fazem uma parte OLAP, uma parte OLTP. Então, por exemplo, o problema que eu dei para vocês lá no começo, que é cruzar dados de um surveio, né? Pegar grandes volumes de dados. Na verdade, os quatro problemas que eu dei no começo, eles têm características de OLAP, né? Esse de cruzar dados de um surveio. O que você faz? Na verdade, você faz a recuperação, o acesso de grandes volumes de dados. Você faz extração de dados. Então, ele tem um perfil diferente daquela aplicação do dia a dia, que você bota um registro, exclui um registro, acessa um usuário, né? Aquele do análise dos dados dos smartwatches, né? Então, outro tipo de aplicação é recomendação, né? Então, vocês têm, por exemplo, esses canais digitais hoje em dia, que têm filmes, né? Eles podem recomendar um filme para vocês, tá certo? Ou então, a Amazon quer recomendar um produto. Então, ele vai ter que analisar um grande volume de dados, de perfil de usuário, de não sei o quê, não sei o quê, para fazer isso. Por exemplo, tem uma área que se chama Data Warehouse, né? Onde as empresas, as companhias, elas guardam grandes volumes históricos do que vendeu, de como vendeu, e vão usar isso para tomar decisões, para suporte à decisão, planejamento, o que comprar, o que não comprar, preços dos produtos e assim por diante. Esses são casos clássicos de OLAP, e as arquiteturas para esses casos clássicos de OLAP, elas vão ser diferentes, porque elas vão ter que ser, digamos assim, configuradas para responder rápido a carregamento de grandes volumes de dados. Geralmente, os dados são produzidos em lote, não é? Você não fica mexendo num registrozinho, num outro registrozinho, tá? A gente também tem que considerar, quando a gente fala de texto, que tem dados de naturezas diferentes. Por exemplo, às vezes eu estou trabalhando com dados multimídia, como vídeos, exames de hospital. Eu tenho que pensar, por exemplo, em alguns casos eu tenho dados geográficos, mapa, eu tenho que colocar coisas no mapa, né? Dados em rede, como redes sociais, então os dados vão estar ligados em rede. Isso também tem que ser levado em conta como contexto quando você decide a sua arquitetura. Então vamos começar falando o primeiro modelo básico que a gente vai tomar como ponto de partida para ir construindo a nossa arquitetura. Vamos pegar um exemplo de uma biblioteca simples, certo? Que eu quero cadastrar os membros associados, quero cadastrar os livros que estão nessa biblioteca e quero controlar os empréstimos. Vamos ver como seria uma arquitetura simplória. E a gente vai começar com uma historinha, na verdade. No passado, quando a gente começou a fazer as primeiras aplicações lá nos tempos remotos, cada programa, né? Então, cada carinha desse aqui, ó, que está aqui em cima, né? Cada programa desse... Estava com dificuldade de pegar aqui. Cada programa desse aqui, né? Ele conversava com o seu próprio arquivo. Ele não tinha uma visão, aí não existia naquela época uma visão de banco de dados, né? Cada programa ia lá, abria o seu arquivo e ele gravava da forma que ele queria os arquivos. Então o programa tinha, por exemplo, o conhecimento ou a inteligência... Não, inteligência não é uma boa palavra, mas o conhecimento de como gravar os dados no arquivo. E ele, geralmente. Então as coisas eram estanques. Um outro programa gravava um outro arquivo. Existia dificuldade, às vezes, de integrar uma coisa com a outra, de fazer um programa ler os dados que o outro gravou. Era um problema muito sério, tá certo? Então nessa época existia o que a gente chama de divisão de arquivo. Cada programa pensava num arquivo que era o arquivo que ele ia trabalhar, né? Nessa época a gente tinha vários problemas. Por exemplo, a gente tinha problema de redundância, né? Os dados se repetiam em arquivos diferentes e aí gerava inconsistência. Pessoa aparecia em dois arquivos com nomes diferentes. Você tinha essa barreira para ligar uma coisa com a outra, né? Aí você tinha outras dificuldades. Acesso de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Você garantia integridade quando as coisas davam problema. Você ter segurança de quem pode e não pode acessar. Tudo isso era complicado porque o aplicativo tinha que pensar em muitos detalhes que não eram a praia dele. Aí surgiu a ideia de, ah, vamos criar um cara central chamado banco de dados. E esse cara que é o banco de dados, ele vai guardar todos esses arquivos, o que a gente chamava antes de arquivos, né? A gente vai guardar tudo nesse cara central, que depois a gente vai ver que isso lá dentro vai ficar de uma forma diferente. Podem ser tabelas, podem ser coisas assim. Então, o cadastro de membros, o cadastro de livros ficam todos dentro desse grande cara aqui central agora, né? Que é o nosso cara principal aqui que a gente vai usar o foco, que é o que a gente chama de banco de dados. Esse cara ganha a ênfase. Vai ser o único lugar central onde a gente vai colocar tudo, né? E não só cada arquivo separadamente, mas o banco de dados, ele vai conseguir fazer o que a gente chama de relações. Ligar o cadastro de livros com, por exemplo, controlar empréstimo, que é, de uma certa maneira, uma coisa que acontece entre o cadastro de livros e o cadastro de membros. Então, esse tipo de coisa também fica no banco de dados, né? Então, aí surge a ideia de SGBD, né? Por quê? Porque toda essa funcionalidade deve ser gerenciada por um cara só. Que a gente está chamando de sistema gerenciador de banco de dados. E esse cara, ele vai ser projetado especificamente para definir, construir e manipular os dados. Ele vai ser um sistema especializado para isso. E ele atende as aplicações. Então, surge aí uma figura que foi revolucionária na computação, né? Que é o que você está vendo aí, que é o SGBD, né? Que o SGBD, ele passa a ser um software especializado que fica entre os programas e o banco de dados. Quer dizer que o programa não mexe direto no banco de dados, mas como fazia antigamente com o arquivo. O programa conversa com o SGBD, que é um cara central, que vai gerenciar segurança, acesso concorrente, recuperação se der problema. Esse cara vai ser especializado e vai gerenciar o cara de baixo, que é o banco de dados, que tem todos esses dados integrados. Então, como eu já tinha mostrado antes, já tinha adiantado, a nossa arquitetura base, que a gente vai trabalhar daqui para frente e vai discutir, é essa com três partes. Em cima, você está vendo as aplicações, que são as aplicações específicas que vão requisitar dados para várias questões. No meio, você tem o SGBD, que é um sistema de software especializado e otimizado para isso. E lá embaixo, você tem o banco de dados. O SGBD, por exemplo, vai tirar do programador uma série de tarefas que antes ele tinha que fazer e tornar o trabalho do programador mais leve. Está certo? Aqui a gente vai encerrar esse vídeo e no próximo, a gente vai começar a trabalhar com... A gente vai ter duas esferas do SGBD. Os componentes do SGBD e como o SGBD se interage com a questão da rede e o aspecto distribuído. Está certo? Então, a gente vai falar na próxima aula dessas duas coisas e aí, aguardem o próximo vídeo. Obrigado e até mais.